Roberto Tomoni, homem negro da liga da justiça sem limite Final de 89 Vejam vocês todos Eu capturei todas as criaturas da liga da justiça E graças aos meus grandes padres, eu dominarei todos eles Dizendo que vocês precisaram conquistar todo o planeta Não! De fato, toda galáxia Sim! É um jogo anuncioso! Eu desejarei tudo! Fama, polícia, nada suficiente Até mesmo a vida de todos vocês!